Fala aí rapaziada, tranquilados? Meu pau, pau, seu cú É, nem iria Porra, véi, tá bem? Eu tô bem, e tu? Tá bem? Eu tô bem, tô Tranquilo, mano? Eu acho que pra ontar vocês aí, mano, vocês são bem? Meu cú É que tá bem Meu cú, mas gostaria Que é isso, mano? A parada é o seguinte, a parada é o seguinte A parada é o seguinte, é de pistola vocês não tancam não, demora de pistola vocês não tancam É Eu sou, eu sou, e aí? Aí, quem for melhor? Qual foi? Qual foi? Ó, o cara tá aqui na faca, ele não vai aguentar um round comigo de faca, véi, olha só Ó, 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 ó Vem, vem, pode vir Ó Aí, falei? Falei? Hahaha Morreu aí Morreu aí Ah, morri porque eu deixei Ah, morri todo mundo morre Agora chora Cadê o cara? 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 Filho da puta Acho que a parada Meu deus do céu Não, vou te ver Não, vou te ver Que ressegue com o cara Nossa, Arthur Morre, morre Muito tempo sem jogar CS Você é doido Deixa eu baixar o gol Isso aqui De pistola você não tanca, você tá ligado? Quem é que tá aqui comigo? Ah, já acabou, mano Ah, ficou enchendo linguiça aí Que isso, mano Pra que que você atira, mano? Pra que que você atira? Que eu quero, mano Isso é lixo, porra A carinha do jogo é pra quem? A carinha do jogo é pra quem? Daí já é isso que dá Qual? 5, 10, 20 de overção não dá 1 Iiiiiiii Ih, chamou, hein, mano Falou que a mãe tem sovaco Parada Imagina, todo mundo tem sovaco Corre, corre 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 Cadê Corre Quem vai ver Corre Col 대해서 Alô Cara Eu posso N�� Eu estava Eu tava até então level zero Também não tanca Ninguém quer saber não Ninguém quer saber de você não Fumante Fumar faz mal Eu acho que faz, quem é que faz isso Fumante Faz muito mal pra você Faz mal Mas quem é o tal Quem é o tal da mula A mula é o da mula Ai não dá graça Não dá graça Não dá graça Não dá graça porque a bala come Você sabe que a bala come Vemos jogando Apex quase todo dia Se essa ainda tá Tá na mira aqui Vixi Essa bala aí foi boa Essa foi, não foi? Fala tu Essa aí, caralho Essa aí, nem eu falo em consegue Não consegue, não tem nem como Ele pode treinar o que ele for, mas não consegue Mas o importante O importante é o fumante O importante é o fumante Sou eu, sou eu Então, quando falo pra você, mano, o cigarro É uma parada branca, você tá ligado O cara ficou até sem empurra Mano, eu tô acordando de jejum e fumando já Tô nessa desgraça Ah, porra Essa é a minha vida também, padrinho Faz sinal, faz sinal É sério, é sério O cara acorda com o cigarro Vai dormir com o cigarro Não, eu dou com minha mulher Sonha com o cigarro O cara fuma o cigarro pela bunda, velho Caraca, velho Ainda tá fã Ainda da época de férias aí no Brasil, é? Tá, tá, mas aqui na China também As férias já acabaram, tá ligado? Aqui na China ainda tá de férias, mano É ano lunar Minha facu volta amanhã, só Amanheira, cara Vai ser ela voltar no carnaval, mano? Vai ser antes da computação As minhas começaram no G20 de Janeiro, mano O que que faz? O que que faz o cara que faz centro da computação? Desenvolve o que? Desenvolve o que? Espera ele não encaixar de primeira é difícil Tem várias multiplicações, ainda faz muita coisa Mas o que que você pode fazer que dá pra fazer muitas multiplicações? Nossa, que spray Alô? Vou pra direita, vou dar um puxão Pegou não? Mentira Mentira que aquela bala não pegou Tá pensando em fazer o que, Marley? Você que faz a ciência aí, mano Você pode fazer com o negócio Sim, sim, mas o que que você vai fazer? Eu vou trabalhar com a AI, mano A AI? Inteligência artificial Ah, você é nem inteligente, mano Por isso que eu vou trabalhar com uma É pra criar, entendeu? Mas como é que você vai criar algo inteligente se você não é? Pra criar, pra eu ficar, entendeu? Esse cara tem uma coisa de baixo Ah, entendi Você vai desenvolver uma parada pra você ficar inteligente Tipo isso Pode ser Entendi, entendi, entendi Você é um cara esperto Desculpa Ah, qual é? Mas tá na minha base já, mano Que isso Caramba, que isso Acabou o respeito Acabou o respeito de finalizar a base dos outros Acabou, acabou Ah, apnei, velho Vocês tão vendo o campeonato de CS? Vocês tão vendo o campeonato de CS? Eu tinha colocado o vencedor na FURIA Aí foi lá a FURIA foi se classificada Não, a FURIA se classificou Oh, mano, pelo amor de Deus Esse mei foi a gente aparecendo, porra Um jogo de prata, velho Porra, vai tomar no cu, mano Caramba, não, não Ô, TNZ, de AWP, tu não troca não, hein, mano Vamo, vamo de novo, vamo de novo, vamo de novo Vamo de novo, vamo de novo Quem perder paga o skin Caralho, essa feija não vale nada, hein Tô zoando, pô É por causa que tu morreu 2x Pra mim de AWP, não me matou nenhuma vez de AWP É porque eu tô deixando, pô Ei, peraí, volta Se você quiser deixar mais deles, mano Tá vendo, uma pistola? Pistola não tem como Eu tava parando Faz isso não, faz isso não, mas Quanto tempo você segura, ó Eu vou dar 100 mira no cara, ó Se liga, se liga, ó Bota a cara, vai Bota a cara, bota a cara Vou dar um 100 mira nele Nossa senhora Quase, quase Quase, quase Ou, vou pegar 100 reais em mamar com o meu mu? Não, velho Tô falando com ele quanto outro dia Pega? Que mentira, mano Que mentira, cara Olha as balas Esquece os amigos, vai Ai é foda, né Esquece a minha mãe Você mira, você mira Toma, quer vara, a gente vara, mano Oh, acho que esse False me aí é o Fallen, mano De verdade, o cara tá um tiro É ele mesmo, é ele mesmo Eu tô vendo a live dele aqui agora Né? Não tira esse porra aí É ele, tá fazendo a live Oh, eu abri uma caixa Eu abri uma caixa daquela do... Da FURIA Que eles tavam jogando, tá ligado? Aquelas caixas Mano, que bug do carai, Marley Eu abri a caixa e veio uma Dragon Lore, cara Veio uma Dragon Lore Veio uma Dragon Lore Alguém já tirou uma Dragon Lore, velho, na caixinha? Parabéns, cara Cê é foda Realmente, mano Caralho, velho Aí, ganhei muito, velho Ganhei muito money nela Já até vendi Mentira Eu tenho como provar, irmão Eu tenho como provar Mentira cabeluda, velho Quer a prova? Então demorou Mentira cabeluda Ué, por que que... O que aconteceu comigo? Eu dei camisa Nossa, na hora que eu ia Ah, mano Fui pra Spec sozinho, velho Voltei 50 Arena Vai tomando Tava na 10 Tô dispereçando Porra nenhuma Tava no quarto já, velho Cê tava de quarto? Como assim? Tava, porra Cê não lembra, não? Ah, lembro Era a sua vez Ah, era, velho Porra, esqueci Era só a vez, é Ah, que já foi Já tinha sido a minha Moleque, moleque jogando Algue, né, velho Algue, Algue Algue é uma arma boa, mano É, arma tá no jogo Não, pode usar Não, não é pra bot, não Não, não é pra bot, não Mas ele quer decalar de jogo Aí, ó De pistola eu não perco um Eu tô 10 a 0 já 10 a 0 de pistola Ah, velho Oh, na moral Esse cara de Fallen Puta que pariu É o Fallen, pô Eu tô vendo a live dele aqui Ele mandou um salto Manda ele tomar no cu, velho feel like Beleza Fala aí Fala aí Viu? AhYouR Ficou parado Aqui a gente pede uma informação Tá, rápido Acho que deve sair Manda Não aguenta não O esprestei está na minha mão Sem chorar, mano Sem chorar Morreu, tomou Seto É que cês não conseguem, cês um tanque, cês espreão, velho. Cari, é o que? PNZ, velho. Ah, eu jogo o que eu sei, né, mano? Eu também, velho. É movimentação, movimentação. Eu jogo o que eu sei. Mano, a parada é que a bala encaixa quando tem que encaixar, né? Tá certo, velho. Aí, tá vendo? Aí, a bala encaixou quando teve que encaixar, cara. Aí, só te falando. Caralho, McKinney ficou puso e puxou. Nem sempre o melhor, vença. Não puxime não, filha da puta, com essa faca de lixo, não, filho de rapariga. Essa faca eu vou pegar teto. Sem xingar, sem xingar, tem de menoria. Sem xingar, tem de menoria, mano. Desculpa, desculpa. Não, pode xingar também. Não, pode não, pode não, mano. Tem um doso fumante aqui também, velho. Não pode xingar não. Oh, xinga não, bando de filha da puta do caralho. Para de xingar. Mas você tá xingando. Faz isso não, faz isso não, mano. Isso ali é outra lei da GamesClub, mano. Fumar jogando não pode não, velho. Não, fumar da câncer no dedo. Fumar da câncer no cu. Sem mira, sem mira, sem mira, sem mira. Só para deixar claro. Aí, ó. Você tá na Europa, mano? Você tá na Europa? Tô sim. Mas como é que é aí, mano? Aí é como? O pessoal fala tua língua? Eu tava caído já. O pessoal fala tua língua ou você fala a mesma língua que eles? Não, em Portugal você fala o português, né? Eu morei lá dois anos e agora eu moro na Espanha. Achei que você falava africano. E tal, pô. Tô falando onde você mora o pessoal fala a mesma língua? Não é africano. Você falava africano, mano. Africano? A língua não usa africano, pô. Fechou, mano. É inglês, porra. O africano tá no inglês, cara. Tem crioulo. Você fala crioulo em alguns locais que é tipo... A língua é um gol. Bolsa tá fixe, bolsa tá direito não faz. Oh mano, na pistola eu sou 10x20x0, mano. Você é o Bucre? Tem um pouco. Agora na capra esse fila da puta eu perco toda hora. Cara, uma pergunta que eu queria fazer com vocês mano, é que eu não sei a resposta. Então, posso fazer a pergunta? Não, calma, calma, não, sem telefone, todo mundo que se foda. A pergunta é, por que que tem exatamente 20 trouxas me ouvindo? Porque você é gamer. Ah, valeu, valeu pela resposta. Ae, perdi uma na pistola. O que que houve, Makinis? Tudo pra mim. Essa arma aqui. Mano, essa arma é muito apelona. Eu vejo os caras dando spray sem mira nessa arma, vou tentar. Não ruxa na minha pistola. Se eu tivesse de usp, eu levava. Não leva, sabe por que? Então pera aí, vou pegar usp. Pega usp, vai pegar usp, não leva. Nunca perdi pra usp. Aí, tá vendo aí? Uma hora, uma hora perde, né, rapaz? Ai, eu sei o que você falou. É, uma hora perde. É, uma hora perde. Nossa, essa arma é mentirosa, mano. Olha isso, tirei 95 do cara. Tirei 97 com lixo de algue, velho. Cala sua boca, seu que... Vai crescer, velho. Eu uso algo porque eu não sei dar spray de arca. Uuuuh. Que quente do caralho. Que isso, que isso. Sem, sem... Cagão. Algo é apenas uma arma, mano. Saiu nem do Prezinho, quer falar alguma coisa? Aham, Prezinho. Caralho. 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 12 anos. Eita, caralho. Puto, os cunos. Os cunos tão... Nossa, demorei. Mais um de algue, pelo amor de Deus. Ah, sem mira, mano. Tem que ser sem mira aí, mano. Agora eu vou botar uma mira nessa algue. Pra poder ver se ele tá aqui. Ele tá aqui. Vou atacar. Algue que nem quem usa. Mas tipo, eu acho que ela é uma arma chata, claro. Tô desespero. Não, 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 não. Algue ela é mais ou menos uma arma. Chata é quem pode usar e quem não gosta de ser usada. E quem morre pra ela, talvez. Sim, consegui. Não, usa a algue. Eu acho chato por causa que, mano, ela é malpê. Ela já tem mira. A algue é uma bosta. É só quem não sabe dar spray. É só quem chora, mano. É só quem chora, mano. É só quem chora, mano. Ela tem spray, saca? Ela tem, ela tem, ela tem. Ela é mais fácil que a K. É, mano. Só por isso mesmo, cara. Aí, tá vendo? Dei spray no cara, cara. Matou. Aí, tá vendo? É só acertar a primeira que tira toda a mira da algue. Como é que equipa essa algue aí? Eu quero a algue, porra. Eu não quero essa porra dessa... Dá exclamação Guns e escolhe... Birita. É, os caras choram. Ah, você não tiveram no jogo, aí agora que tá sendo usado, ela tá pelando. Exatamente. Você sabe de porra nenhuma, filho de raparito. Oloco, oloco. O cara ficou puto aí. Sabe por que o boss caga bolinha? Oloco, oloco. Os caras não entendem nem de merda e querem falar de algo. Oloco, oloco. Filho de raparito. Oloco. Afendeu. Chuto. Humar no cu. Tá chutado, mano. Tá chutado. Oloco. Segunda-feira. Segunda-feira. Oloco. Nossa, falou que ia mutar aí, velho. Falou que cê não vai. Eu vou estudar quando eu quero, se eu quiser uma tua aula, seu viado. Oloco, oloco. Oloco, oloco. Vai tomar no cu, seu filha da puta. Oloco, oloco. Oloco, oloco. Oloco, oloco. Oloco, oloco. Oloco, oloco. Oloco, oloco. Cala a boca aí, seus arrumados. Oloco, oloco. 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 A przykład, oloco. Morre calado aí, perro. Oloco, oloxo. Oloco. Oloco, oloco. Daqui a pouco o cara só escuta os tabestros nas costas, �,égala a boca, menino. Ai, caro. close. Ah, gira de me sério, a gira de paulista, viado. Oloco. Oloco, oloco. Oloco. Não pode bater, ô tio, ô tio, ô tio Alô, do miséria, tem a porra do rio aí, infecciou essa miséria aí, rio TNT, Chernobyl Alô, Chernobyl é foda Uma atmosfera com a aura de Chernobyl também, filho de rapariga, fala, ô tio, ô tio Vai dar um puff, rapariga logo cedo Obrigado pela empresa aí, cuidado com a barragem Então guys, vai ficando por aí, se você gostar do vídeo, deixa o like, valeu, falou e fui Tchau